O acidente aconteceu na noite da última segunda após o carro do casal sair da pista na PR-180 no distrito de Rio do Salto, em Cascavel. O trecho é uma curva considerada bastante perigosa. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o idoso de 73 anos de idade e a esposa de 59 saíram de Cascavel para ir até a casa que eles haviam comprado no alagado de Boa Vista da Aparecida. O veículo derrubou placas de sinalização, capotou e foi parar em uma ribanceira. Os corpos do casal foram encontrados fora do automóvel. O do idoso estava a 12 metros de distância. Como o local é de difícil acesso, o carro só foi localizado na manhã de ontem.